Ele vai do meio do que eu posso ver Ele faz o que não posso fazer Se sai do meio, se espangeu E o que eu posso fazer, o que eu posso ver Sou bem que ele vai, mas ele é triste Ele só faz o que não é o meu ser Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer O que eu posso ver Viver Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer O que eu posso ver Viver Obrigado Amor For the 12th Amor Cuidado Seguindo Nosso Oramos Que ni E aí